Quando é que tu entrou no Galopão Crioula e por que que tu foi convidada no Galopão Crioula? Porque só tinha homem lá, né? Era o Nico, depois o Nico junto com o Neto. E aí, de repente, tu te convidaram. Caiu de paraquedas lá, assim, do nada. Do nada? Tu nunca... Ela veio do nada. Não, tu já tinha um programa no... No Galopão Nativo. Na TV, é. Na verdade, eu apresentei esse tempo de rádio, 2001, 2006, quando me formei em jornalismo. Fiquei um tempo só dedicado à música. Já havia um namoro, quando eu trabalhava na Rádio Rural, de eu entrar como repórter no Galopão Crioula, a Rosana Orlândia, que já era diretora na época. Mas não existia essa vaga, não existia esse formato. Quando o Nico se aposentou, minto, um ano antes, eu recebi... Eu levei meu currículo lá na Caradura, na TVE, pra... Eu sabia que o... Na TVE. Que o Glênio tava se aposentando e que ia ficar... Ah, no Galopão Nativo. É, daí levei meu currículo lá pra direção, acabaram me chamando. Eu apresentei um ano com o Cachoeira, o Galopão Nativo. E aí, naquela época, já existia uma conversa, assim, de uma possível entrada minha no Galopão Crioulo. E aí, um ano exato depois dessa minha experiência primeira na televisão que foi no Galopão Nativo, a Alice Urbim me chamou e o Nico tinha se aposentado no programa de 30 anos em Venâncio Aires, pra que eu entrasse. E justamente no mês de agosto, dia 26 de agosto, há 10 anos atrás, não sei que dia hoje que você está vendo isso, nós estamos em agosto gravando. Eu fiz a minha primeira gravação na Expo Inter, já me largaram, assim, num programa de palco. Na Expo Inter, mas aí como apresentadora? Como apresentadora, naqueles programas show, já é, o primeiro programa já foi um programa show. Tava o César Oliveira e o Rogério Melo, Luiz Carlos Borges, o Cristiano Quevedo e acho que o Chiru Missioneiro. No teu primeiro programa? No meu primeiro programa. Aí eu disse, mas bota o Quevedo ali pra me dar uma tranquilizada. É isso que o barro, é? Tchau, 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 tchau.